Fala galera, bem-vindos a mais um PodPai, hoje no episódio 12 com a presença ilustre aqui do nosso Pedro Ribeiro, Pedro Borges ou melhor, Pedro? Qualquer um dos três, né? Então, é que assim, o meu nome como escritor eu coloquei como PH Borges por causa de uma história, tem uma história bem interessante sobre isso, porque eu dirigi um filme, né? E aí eu coloquei Pedro Ribeiro e aí chegou o cartaz do filme lá em casa, depois de todos os festivais que ele passou e aí eu sempre fui acostumado a colocar Pedro Ribeiro, sempre, né? Tipo, colocar o primeiro e o último nome. E aí quando a minha mãe viu o cartaz do filme, tava escrito e dirigido por Pedro Ribeiro, ela olhou pra mim e falou assim, ué, mas você não vai usar o Borges? E aí eu senti que ela ficou magoada. E aí, tipo, não foi por maldade, assim, simplesmente eu não usava o Pedro Ribeiro, né? E aí foi engraçado pelo seguinte, eu falei, bom, quando eu fechar um contrato com uma editora e lançar um livro, aí eu vou usar o Borges, que é o da minha mãe, o melhor da minha mãe. E aí, quando eu lancei o livro, e aí eu botei lá nos, tipo, mandei lá no grupo da família a capa do livro, né? Porque a editora manda pra gente a proposta de capa do livro, né? Quando meu pai viu aquilo, ele me mandou uma mensagem no privado, assim, tipo, por que pegar Borges? Por que não pegar Ribeiro? Ou por que não pegar Borges Ribeiro? Que brilho é esse? O próximo livro, né? Aí o que eu fiz aí na própria dedicatória, né? Que eu faço uma dedicatória pros meus pais, né? Eu falo sobre essa historinha, né? Que daí, pra escritor, eu tô agradando a família, da minha mãe, pra assinar, se tu agrada a família, vai e pronto. Agrago, gregos e toianos. Aí, galera, você vê que já começamos a todo vapor. Então, aí, ó, Pedro Ribeiro ou Borges, você escolhe aí. Pode escolher, então. Ou a arroba dele é o melhor Pedro, você vê aí. Isso, tá. Mas eu sempre tenho que explicar isso daí também, que eu juro a vocês que eu sou uma pessoa... Vocês não vão achar que é... Não, é, eu sou uma pessoa mística. Mas é que é o seguinte, eu sempre penso assim, cara, eu preciso fazer um arroba que seja criativo. Eu preciso fazer um arroba. Só que é difícil você fazer o meu nome todo. Ele, ele é muito comum. É Pedro, Henrique, Borges e Ribeiro. Todos os quatro nomes são comuns. Tem muito Ribeiro, tem muito Borges, tem muito Henrique, tem muito Pedro. E eu tentei um monte de lá. Aquele Pedro, eu sou o Pedro, esse Pedro mesmo e tal. E aí, na hora que eu tentei o melhor Pedro, apareceu. Deu boa. Como se não tivesse ninguém. Tipo, ninguém que pensou que nem o Pedro não pensou nisso antes. Aí, eu tenho que dar uma entrevista e falar, não, meu arroba é o melhor Pedro. Mas eu falo, não, gente, eu sou humilde, eu juro. Porque não tinha outro e ele é o melhor Pedro. Olha aí, Instagram, verifica esse homem. Por favor. Então, ó, escritor, cineasta, músico, cristão, o melhor da guitarra. É nóis. É nóis. Então, comece contando um pouco aí da tua história pra nós aí, pra galera te conhecer. Esse cara aí, cheio de habilidades, cheio de talentos. Claro, claro. Bom, eu desde criança, eu sempre gostei muito de arte. Sempre. Sempre fui apaixonado por arte. A primeira arte que eu tive contato foi a música. Meu pai, ele começou a me dar aula de música. Eu comecei, como ele falou, que eu toco guitarra, porque a gente frequenta a mesma igreja. Então, a gente, eu toco guitarra lá na igreja. E aí, essa foi a primeira arte que eu tive acesso. Mas eu já trabalhei também com teatro. Já trabalhei em companhia de teatro. Já. E quando eu tinha 16 anos, eu decidi que eu queria fazer cinema. Né? E aí, porque, tipo, eu nunca tinha tido contato com a arte cinematográfica em si. Com estudar cinema. Porque o cinema também é uma área de estudo, né? É uma área acadêmica que você também tem como estudar, né? E aí, eu conheci uma pessoa numa viagem missionária, quando eu tinha 16 anos, que ela era cineasta. E eu perguntei pra ela onde que eu conseguiria estudar cinema. E ela falou que tinha, ela era lá do Rio, mas ela falou que o mais próximo daqui, no Paraná, era na Faculdade de Artes do Paraná, que é aqui em Curitiba. E aí, eu me lembro que eu percebi o vestibular, eu tentei quatro vezes o vestibular. Tipo, quatro meses. Eu tentei, foram quatro anos. Eu entrei só com 20 anos de idade na Faculdade de Cinema. Né? É, entrei e gostei muito. Mas quando eu entrei, eu não sabia realmente nada. É cruzão. Tipo, zero, zero, zero mesmo. Não é zero mesmo. Eu me lembro que quando eu fui pegar numa câmera pela primeira vez, acho que foi uma T5i, que é essas da Canon, sabe? Acho que era T3 ainda. T3i, essas da Canon, que é de tirar foto, que também filma, né? E aí, que foi de uma colega minha, né? E aí, tipo, foi daí. Porque, como, né, enfim, não venho de uma família rica, que tinha dinheiro pra me dar câmera, essas coisas assim. Então, eu fui ter acesso à câmera e fui ter acesso a essas coisas, né? E aprender o que é decupagem, aprender o que é direção de foto, aprender o que é direção de arte. Propriamente, só quando eu entrei na faculdade, depois dos 20 anos de idade. E eu sempre gostei também de literatura. Literatura é uma arte que eu gosto muito. E até interessante, porque hoje eu tava assistindo um filme, um filme da Enes Vardá, e quando eu assisto filme, eu sinto muita vontade de escrever. E quando eu leio um livro, eu sinto muita vontade de fazer filme. Eu não sei por quê. O que pode ser, se conectam, né? Deve ser alguma coisa. Essas coisas aí de, né? Vem pra caverna, quando a gente vai pra lá, pras montanhas, né? É que você não ouviu. Ainda bem que ele não gravou a conversa que a gente tava tendo antes de começar, mano. Tava muito louco pra ver aqui, né? E aí, tipo, foi isso. Eu comecei a escrever também meio novo. Comecei com 18 ou 19 anos de idade. Graças a Deus, D.VHT. Esse ano, lancei o livro O Último Sorriso, né? Que é um livro de romance, né? Um livro de ficção, né? Um livro que conta uma história. E eu sempre gostei muito de contar história, de qualquer forma. Né? Seja através do cinema, seja através até da música. Porque na música você consegue contar histórias também, né? E seja através da literatura também. Né? Eu sempre gostei muito. E graças a Deus, esse ano, tô começando também a minha carreira na área da literatura. E tá sendo um passo extraordinário. Tá sendo maravilhoso. Amo demais. O Último Sorriso. E pode dar um spoiler pra nós aí? Mas é óbvio. Eu já ouvi falar muito desse livro aí. Agora é a hora de eu ler esse livro. Então, ele é basicamente, ele junta uma grande paixão minha. Como você pode ver na capa. Na própria capa, ela já tem, querendo ou não, um pouco de spoiler, né? Ele é um livro que você vê que é um cara, né? Que tá tocando violão pra uma menina, pra uma criança. Você vê que é uma criança e ele tá dando um beijo na testa da criança. Né? Você entende isso. Inclusive, essa cena que acontece na capa do livro tem um capítulo que acontece exatamente isso. Ou seja, ele é uma parte de um capítulo que acontece exatamente no livro. É basicamente a história de um menino que é do interior, que ele tem uma banda de rock e ele é apaixonado. Eles sempre ensaiam na casa do baterista da banda deles e ele é apaixonado pela vizinha do baterista deles. Só que o que acontece? Essa menina vai se mudar. Ela vai se mudar pra São Paulo, vai se mudar pra Osasco, né? E, tipo, ele nunca mandou a real pra ela. E aí ela chama os meninos pra ir tocarem na festa dela. E eles têm um relacionamento assim. Eles são amigos, mas também não são tão assim e tal, né? E fica sempre aquela coisa nebulosa. Não sei se... Eu passei muito isso na adolescência, né? Tipo, você fica se enrolando, não manda a real pra menina e fica aquela coisa nebulosa. E aí ela toca, eles tocam nessa festa, né? Eles vão tocar nessa festa. E tem um momento em que ele fica sozinho com ela, fica só ele e ela. Aí, tipo, rola aquele, tipo, ele se olha, eles trocam uma ideia ali e tal. E rola o clima. Só que ele não faz nada. Tipo, ele não chama ela pra ser, ele não fala nada, não manda a real, não faz nada. E ela vai embora. A oportunidade dele. Tipo, a oportunidade dele, né? Mais pra frente vai acontecer coisas, eles vão se encontrar de novo, né? E aí, pra não tomar muito tempo também com a história, porque eu gosto dessa história, eu me empolgo em contar essa história, que me empolgo bastante, né? Mas esse é o primeiro capítulo, né? Mas mais pra frente acontece mais coisa. Daí, enfim, ele cresce também, ele continua, né? Então, junta muito de uma paixão que eu tenho também, né? Que é a literatura, que é escrever. Mas é escrever também sobre música, né? Sobre o ser músico, né? Tanto que, como é um livro que tem... Que o cara é músico, tem muita música no livro. Se você abrir, tem páginas que são de músicas que ele escreve. São músicas que eu compus e que a gente tocava junto com a minha banda quando eu era adolescente, né? Que a gente tem essas gravações e tal e que a gente fazia. Então, é um projeto, assim, que é multiartífico, né? Que é multiarte, né? Você tem música, você tem literatura, você tem até cinema, assim. Mais pra frente, mas não vou dar um spoiler, mas mais pra frente tem até uma relação também com o cinema, né? Que bacana, né? Bem louco, né? E quando que você falou, cara, eu vou escrever um livro ou aquilo, quando que você teve esse start ali? Você falou, cara, vou tirar do papel, porque eu vou dar aqui um spoiler também, eu acho que eu não falei ainda. Eu tô escrevendo dois livros, pra falar a verdade. Louco! E começou do nada, assim, também. É, descobri agora. É, então, um livro, né, pra falar a verdade, eu comecei a escrever frases. Fui incentivado a escrever frases, comecei a escrever. Meu pai é filósofo. Ah, que da hora. E daí eu comecei, falei, cara, comecei a ficar meio filósofo, parece que eu tô igual meu pai, depois de mais velho. Comecei a gostar disso, pensar mais, ir pras montanhas, ter toda aquela pira. E daí, beleza. Porque, sabe, eu olhei naquele projeto 1 de 365, que a galera faz, como se fosse um devocional diário. Falei, cara, que bacana isso daí. Daí eu senti impelido a fazer isso e comecei a escrever um por dia, né? Só que ali tinha dia que vinha mais frases, eu falei, não vou perder esse... E eu comecei a escrever. Daí, depois de um tempo, eu senti ali que aquilo era pra mim... Ia virar um livro aquilo ali. Como se fosse um devocional, vai ter o 365, fala a verdade, e dá pra virar dois, né? O cara que é marqueteiro. Um vira um devocional diário. E daí, baseado naquela frase, eu vou escrever alguma coisa. Entendeu? Tipo... Sei lá. Uma reflexão maior. Uma reflexão maior em cima daquilo. Então, isso. E o outro livro é sobre oração, né? Eu sou um caramba de oração, meu chamado é intercessor, é isso. Ah, isso é. E é bem massa. É um fundamento, cara. É, um fundamento. E aí, Deus falou, ó, é isso. Só que o Espírito Santo me acorda só de madrugada pra escrever esse livro. Ah, que beijo. Eu não escrevo com a minha, tipo assim, inteligência natural. Tipo, eu vou lá e espero esse contato com Deus mesmo, entendeu? Só estou escrevendo em madrugada. Já escrevi três capítulos. Já escrevi três capítulos. Cara, já escrevi três capítulos do livro. Bem show. É tipo... Vou dar um spoiler aí. Oração, né, o nome. O tema do livro é oração. A chave para a humanidade. Tipo, bem forte, assim, algumas revelações falando sobre oração. Algumas coisas que eu já vivi com Deus. E algumas coisas que... Cara, eu prego, eu já, né, sou cristão há um tempo, leio a Bíblia, sou assíduo na leitura. Só que, cara, o que o Espírito Santo tem me dado nesse livro, coisas que... Revelações novas que eu nunca tinha parado pra ver, sabe? Da própria oração do Pai Nosso ali, eu falei, cara, quanta coisa que eu não via. Entendeu? Ah, sim, é. Tipo, então, coisas que nem você que está escrevendo. Tipo, parece que quando você começa a escrever, vai abrindo também. Vai abrindo, é. Então, é uma coisa estranha. Só que daí eu falava, cara, mas eu não... Eu até questionei algumas pessoas, escritores, e lá perguntando, Cara, mas como funciona? Eu não sou bom no português, eu não sei o quê. Ele falou, cara, você é o artista. Depois você me manda, eu vou recapitular. Eu achava, não, não tem como, é impossível. É, pra mim, o processo da escrita, eu não sei dizer quando que começou. Mas acho que foi a vontade, de fato, de contar uma história. De falar alguma coisa. Correto. Pra mim, acaba sendo um pouquinho mais, um pouquinho diferente, né, o processo. Porque, como o meu é ficção, né, os livros que eu escrevo geralmente são ficção, não tem uma historinha. Então, não existe tanta, tanto a necessidade. Existe a, como é que se diz, a liberdade artística, não é? Licença poética. Licença poética. É você poder inventar a palavra, você poder escrever frase que, né... Tanto que, quando ele foi corrigido, né, pela editora, eles me mandaram em algumas coisas, eu falei, não, isso aí, entre aspas, né, pode deixar isso aí sem vírgula, ou pode deixar essa parte por causa mais da rima do que propriamente do que tá certo. Que é diferente, por exemplo, de você escrever um livro técnico. Entendi. Porque se você escreve um livro técnico, de fato, você precisa seguir uma norma, né, padrão culta, né. Mas, né, respondendo a sua pergunta sobre a questão, assim, de, ah, eu não sou muito bom em escrever, ou, tipo, eu não sei escrever totalmente certo, existe todo um processo, como você entra numa editora, existe todo um processo em que as pessoas, os redatores, mais de uma pessoa, ele revisa o livro e te manda de volta, pra você ver com todas as revisões, né, pra você, tipo, ver onde é que eles mudaram, eles dão algumas sugestões e tal, e você pode acatar ou não. E, geralmente, eu acho, creio eu, né, que quando é técnico, que eu nunca lancei um livro técnico, seja um pouquinho mais assertivo, né, que eles mandam e falam, ó, essa frase aqui, essa vírgula, nesse ponto, tá errado, então vai precisar de ajuda em relação a isso, né. Pode falar, pode falar. O legal é que esse amigo meu, ele falou, né, que eu perguntei pra ele, ele falou, cara, se você for ver, né, ele é cristão também, cara, pela Bíblia, era, o cara falava e muitos deles, os livros que estão escritos eram os escrivão. Era os escrivão, sim. Entendeu? O cara tava ali passando a ideia e o outro que tava ali. Que tava ali e deixava certo, né, ele deixava a vírgula no lugar da vírgula, Escreve o Pateófilo, né, que Lucas, né, e tal. Sim. Então, é bacana. Então, é, super incentivo, assim, a escrever. Realmente, não sei, eu vou deixar todo mundo, perdão, vou acabar deixando as pessoas na mão, eu não sei quando surgiu. Eu não sei nem quando surgiu a minha vontade de contar histórias. Né, porque essa história, por exemplo, hoje eu tô com 29, mas essa história eu tinha desde que eu tinha 13 anos de idade, ela tava na minha cabeça. Eu fui começar a escrevê-la com 19, então eu não sei de onde começou. Eu sei que desde quando eu era criança, eu sempre tive a vontade, a paixão, o desejo de ser artista, né, e que eu creio que é o meu ministério. Sim. Eu creio que foi Deus, né, porque é um amor muito grande que eu tenho pela arte. Tem um grande amigo meu chamado Tiago Skeeter, ele é músico, né, ele é guitarrista e também é produtor de música, né, ele tá tocando com o Projota, tô tocando com a Alcântara, né, com uma galera assim, né. E é muito interessante sentar com ele e conversar com ele, porque você vê que existe uma paixão pela música, uma paixão pela arte, que é algo inclusive que nos conecta. A gente fica muitas horas conversando, tipo, muitas horas conversando mesmo porque a gente tem esse amor, essa paixão, correto? É algo assim que... É natural, hein. Que é natural na pessoa, correto? E eu creio, assim, que Deus, ele colocou isso no coração, assim, de algumas pessoas, né, por exemplo, no meu caso, eu sinto muito forte mesmo que é algo que Deus me deu, correto? Porque eu realmente sou apaixonado, e desde criança sou apaixonado. Até hoje não parei, não vou parar e não mudo. Então, e o legal que em pequenas coisas, quando você faz aquilo que, né, que o Luiz falou, que é um propósito, que é aquilo que você é apaixonado, aquilo que você ama, você faz com um gosto, entendeu? Você vê a pessoa, mas por que aquele cara tá se destacando tanto? Eu sempre falo assim, cara, é por quê? Porque ele tá fazendo aquilo que ele gosta. Sim. Eu até sempre falo pra galera assim, se você, infelizmente, tá trabalhando pelo dinheiro, que você, infelizmente, às vezes a gente precisa fazer aquilo que não gosta pelo dinheiro. Mas eu falo que um dia você vai ter que fazer aquilo que você ama, por quê? Porque se você não fizer isso, realmente você vai ser um cara frustrado. Sim. Ou você vai ser aquele cara oprimido. Eu, como atendo pessoas, né, sou cabeleireiro ali, cara, as pessoas vêm na minha cadeira, às vezes, né, estão ali, você mexe com o visual, com a autoestima, mas às vezes você viu que você deu aquele talento na pessoa e mesmo assim ela tá, tá, tô mal e tal, você vai falar com ela, o que que ela faz? Ah, porque é o meu trabalho e tal. Ela tá fazendo o que não gosta. Sim. E aquilo tá fazendo com que pese o principal dela. Não, mas, sei lá, vamos dizer que a pessoa ama escrever e não... Ah, não, mas aí não dá dinheiro. Mas aí, que nem foi legal que o meu pai, uma vez, falou com um cara, o cara conversando lá, o Pia falou que fez filosofia também, né, nós conversamos, falou, pai, esse aqui também é filósofo. Atendendo o cara, um dos últimos clientes, daí, falei, ah, meu pai é filósofo e tal, daí ele falou, ah, mas eu parei porque filosofia não dá dinheiro. Daí meu pai falou, ah, então você já fez errado. Quem faz filosofia não é por causa do dinheiro. Tipo, entendeu? É uma coisa que é realidade. Fala a verdade, não é só filosofia, mas tudo que você fizer focado só no dinheiro, se você for ver grandes milionários, ele fala, cara, o dinheiro é consequência. Ah, sim, é. Daí o cara pega e fala, o pobrão, aquele que não tem o sucesso, ele fala, ah, ele tá falando isso porque ele já tem o dinheiro. Mas, na realidade, eu acho que ele tinha que mostrar o amor, né? Eu sempre falo, se você não faz aquilo que você ama, pelo menos ame aquilo que você faz. Porque, né? Se você amar aquilo... Não posso nem anotar e botar num livro meu porque ele tá gravado, vão saber que é dele, né? Ele vai poder. Mas é uma realidade, eu sempre falo isso. Porque se você, pelo menos, amar aquilo que você faz, opa, você já vai se destacar. Porque muitas pessoas falam, cara, você é bom naquilo que você faz. Eu falo, gente, tem dois pontos de vista. Uma, eu só faço isso desde quando eu me entendo por gente e isso é bom porque eu entendi meu propósito rápido, então eu me destaquei rápido naquilo. Eu sempre falo que quando você entende duas coisas, você vai ter um sucesso muito rápido. O tempo de cada coisa e o propósito porque você foi criado. Então, se eu entendi que eu vou ser um cineasta, que eu vou ser um escritor, amém, é a primeira coisa. Porque vai adiantar você fazer engenharia, vai adiantar você fazer outras coisas, a advocacia você vai estar perdendo tempo. Só que, beleza, lá com nove anos, você entender aquilo e querer pôr o pé pelas mãos antes do tempo, também não funciona. Também não funciona. Então, você vai tendendo o tempo e o propósito, o cara vai deslanchar. Ah, com certeza, né? E também faz parte do processo, faz parte do propósito, muitas vezes, você fazer coisas que, entre aspas, você não gostaria para você galgar, para você alcançar, trabalhar com aquilo, só trabalhar e viver daquilo que você gosta. Por exemplo, eu sou formado em cinema e o que eu sou apaixonado é por direção de set e roteiro para cinema. É o que eu gosto de fazer. Eu amo fazer. Eu sou apaixonado por isso. Mas eu não, nem sempre eu trabalhei só com isso. Mas eu estou apontando para isso. Eu estou apontando para isso. E eu entendo que, no processo, eu tive que, sim, trabalhar com coisas que, entre aspas, que eu não gosto, mas porque eu estava apontando para alguma coisa. Entende? Sim. Por exemplo, eu tive que trabalhar com outras coisas que são relacionadas ao audiovisual, como publicidade, trabalhar com videoclipe, trabalhar com live session. A gente fez um trabalho, escrevi um roteiro do último álbum da Aline Barros, que foi um projeto mais voltado para a área cinematográfica mesmo, que ela trouxe a ideia e tal. A gente escreveu todo o roteiro. Eu também trabalhei com uma assistente de direção para esse projeto, mas para outros projetos também. Por exemplo, esse foi um projeto que eu achei muito interessante de se fazer, mas nem sempre é assim. Tem vezes que você vai ter que fazer. Eu já fiz propaganda, por exemplo, para banco. Já fiz propaganda para empresa grande de advogados, que não é exatamente o que eu gosto muito de fazer, só que é aquela coisa. Eu estou fazendo, mas entendendo que eu estou apontando para uma coisa. Hoje eu estou fazendo isso porque realmente eu preciso pagar contas. Eu preciso. E todas as pessoas que você mencionou, geralmente, se você vê o histórico dessas pessoas que hoje conseguiram chegar em uma posição que elas chegaram, às vezes elas tiveram também de fazer coisas que elas não gostavam, mas elas sabiam para onde elas estavam indo. Então você precisa saber para onde você está indo. E você vai fazer coisas. Nem todo escritor, por exemplo, a própria Clarice Lispector, na última entrevista dela, ela falou que ela nunca se considerou uma escritora porque ela nunca realmente recebeu o suficiente para poder se sustentar. Foi a última entrevista que ela deu e ela falou isso. Ela perguntou, desde quando você descobriu escritora? Ela falou, não sou escritora até hoje. Ela é uma das maiores escritoras que pisou no Brasil. Ela é uma das maiores escritoras brasileiras que viveu aqui. Mas ela nunca se considerou, de fato, uma escritora. E tem muitos escritores que também têm que trabalhar como jornalistas, que têm que trabalhar como professores e não vivem só da escrita. Só que a maioria deles sabe que eu vou apontar. Mas eu também escrevo. Eu também vivo da escrita e estão apontando para algum lugar. Só para finalizar a questão dos milionários, por exemplo, hoje eu vi algumas entrevistas de pessoas muito ricas que elas não precisam mais nem trabalhar, mas elas trabalham pelo desafio, trabalham pelo prazer. Não é nem mais pelo dinheiro, mas é pelo prazer de fazer algo e ver essa coisa funcionando. Correto? Eu quero chegar nesse nível também de um dia estar trabalhando, não pelo dinheiro, mas pelo prazer de ver uma coisa funcionando, de ver um novo filme, de ver uma nova coisa acontecendo. Correto? Fala a verdade, se você for ver, quando você faz o que você ama, automaticamente, isso que é o conceito que eu acredito, automaticamente você não está fazendo peludinha. Se você reparar, eu amo isso aqui, eu vou cortar um cabelo, você vai fazer da melhor forma, cara. Você sabe que você, que nem até tem o Cortella que fala lá sobre mediocridade, que é muito forte, que às vezes a pessoa está sendo medíocre no que ela faz, por isso que ela não faz bem feito, porque ele fala bem assim na frase dele, você ser medíocre, você não ser medíocre, você tem que fazer aquilo bem feito nas condições que você tem, você tem que dar o seu melhor, ele usa bem assim, você tem que dar o seu melhor nas condições que você tem, até você ter uma condição melhor para você fazer melhor ainda. Ou seja, você sempre vai ter que estar numa constante e às vezes as pessoas não, ela não dá o seu melhor nem naquilo que ela diz amar. Então realmente ela vai ficar ali, ah não, porque minha conta, porque isso, porque aquilo. Opa, se eu estou fazendo o corte ali, que nem eu falei ali, de cabelo perfeito, automaticamente eu vou ser remunerado. E vai vir outros, vai vir outros, tanto que a minha história de corte de cabelo, minha família vem, vem disso, de cabeleireira e tal, só que eu comecei numa metalúrgica, não tem nada a ver com o negócio, agora eu estou me entrevistando. Mas aqui tudo mais pode, pode pai. Pode pai. Pode, pode. Aqui, vamos lá, pode pai, pessoal, o nosso, é assim, ó. É assim, Dengui? Pode pai. Tem todo o jargão, cadê o Rafael? O Rafael não veio. O Rafael não veio, pô. Cara, não paguei o cachê dele mais uma vez, né, Sérgio? Tava te esperando, é, presta a câmera aqui, olha, pô, Rafael, pô, tá te esperando aqui, mano, mas tá beleza, vou até tomar mais uma aqui, por você. Não pagou o cachê dele, né, Sérgio? Ele não vem. Agora não vem, né? Ele disse, não caia o pagode dele, ele falta. Não vou aparecer. Tá louco. Então, que nem eu falei, eu vim dessa pegada aí, né, minha mãe e tudo, eu sabia que eu tinha o dom daquilo. Quando eu fiz o curso ali, cara, no primeiro dia que eu não peguei uma máquina, eu falei, cara, eu tenho o dom. Eu até menti lá, na época. Peguei lá, o que que aconteceu? Eu chegava pra fazer um curso tradicional de cabeleireiro, você vai e fica o primeiro dia só olhando, todo mundo cortar. E eu, a vida inteira vendo minha mãe, falei, cara, minha mãe é cabeleireira e tal, eu já faço isso aí, já ajudo ela lá. Na realidade, eu já ajudava, mas... Sou PHD. Eu sou o cara. Ninguém corta o cabelo melhor que eu, né? Chegou lá, e o cara me deu a máquina, cara, a hora que eu fui pegar pra fazer, eu fui e fazia mesmo. Então, sabe aquela coisa, cara, eu tenho o dom, o cara só falava, opa, isso é o... Só que daí não era porque eu tinha o dom que eu não tinha os desafios, né? Então, eu tava fazendo aquilo que eu gostava, eu vi que aquilo eu tinha o dom, só que chegava a pessoa, cadê o cabeleireiro, né? Tinha um salãozinho bem pequenininho, cara, num bairro aqui em São José dos Pinhais. Daí eu falava, ah, sou eu. Ah, a pessoa já falava assim, tipo, 19, 20 anos, não tinha nem barba, não tinha nada. Olhava assim, naquela época, não tinha muito isso, né, de cabeleireiro homem também, né? E daí, o que que acontecia? A pessoa falava, ah, quanto que é o corte? Eu falava, cinco reais, imagina, era cinco reais, né, o corte. É que a inflação tava de boa, né? Não tinha, né? Não tinha esse negócio. E a pessoa pegava e, ó, vou embora, nunca mais voltava. Então, eu falava, cara, eu tenho que dar o meu melhor. Eu já faço o que eu gosto, mas eu entrei nisso da mediocridade, sem saber, né, essa frase e tal. Mas eu falei, cara, eu tenho que dar o meu melhor, eu vou cortar e as pessoas vão olhar no boca a boca. E não deu outra. Eu começava a cortar o cabelo, de repente, bem feito, e um ia falando pro outro, ia falando pro outro. E, né, e hoje, né, evoluiu um monte, né, hoje tem o salão, né, no centro da cidade. Coisas que, pra mim, foi uma escada muito top. Então, e no meio disso, eu comecei a ver que Deus tinha outras coisas pra mim. Que daí começou a vir outros talentos e tal. É, entrevistador, né? Mas hoje é sobre você, não é sobre mim. Então, vamos lá, vamos fazer uma pergunta aqui, vamos colocar ele em saia justa. Vamos lá, manda bala. Qual foi a tua maior dificuldade em escrever esse livro aqui, vamos dizer? O que você achou, cara, o que foi mais difícil? Mesmo sabendo todo esse teu, que nem você falou, cara, essa história já estava dentro de mim. Que nem você falou, eu até fiquei, ó, isso que é legal, até digo que falta, porque eu sou muito marqueteiro também, né, não sei, eu não vi, porque talvez não acompanhei, mas eu até falei pra galera, vai lançar uma música, que nem minha esposa lá, acabou de gravar uma música lá. Ah, bacana. Daí eu falei, amor, sabe o que nós temos que fazer? Fazer como se fosse um trailer de um filme. Ela contando a história, como veio a música pra ela, sabe? Tipo, que nem o Marvel. Aham, sei. Tipo, daí a galera pega e fala, cara, eu tenho que ouvir essa música, sabe? Me deu uma pira assim, que é a mesma coisa tua. Você fez isso, talvez foi proposital, porque você é um cara cineasta, mas você falou, aquela, essa história já estava dentro de mim desde criança. Isso me fez, me deu vontade de querer ler teu livro, sabe? Aham. Então, baseado... Teve uma empatia, né? É, uma empatia. Então, eu acho que a história conecta. Só de você contar como veio pra você, me deu vontade de ler. Mas, baseado nisso, que nem você, já tinha a história dentro de você desde criança. Tal, parece ser fácil, a história já estava ali. Mas, alguma dificuldade você teve? Qual foi a dificuldade maior que você encontrou? A maior dificuldade, né? A gente pode dizer de quase todo artista, é que é o seguinte. Uma arte, ela não é feita apenas do seu conteúdo, mas da forma como ela é contada. Bacana. Você pode ter uma grande história, mas, dependendo da forma como você contá-la, você pode simplesmente estragá-la. Tipo aquelas piadas mal contadas. É, tipo uma piada que é muito boa, né? E contada de um jeito que, assim, pronto. Acabou. Entendeu? Tipo, não teve grátis. E tem piada que, se você parar pra ver, ela não é tão boa, não é tão engraçada. Só que o jeito que a pessoa conta, faz total diferença. Por exemplo, um cara que eu gosto muito contando piada é o João Soares. Depois eu vou tentar reproduzir as piadas dele, eu não consigo. Mas é o jeito dele. Então, quem falou isso foi Aristóteles, que ele falou do conteúdo versus forma. Essa história eu escrevi, terminei ela a primeira vez com 19 anos de idade. Eu revisei ela com 23 e só agora com 28 que eu terminei de fato e foi lançado nesse ano, né? Porque eu tô com 29. A dificuldade que eu encontrei foi na forma da escrita. Eu escrevi a história, só que eu sentia que eu tava ainda muito imaturo. E eu precisei, porque tem um cara que é o... O cara não, o pintor, o Picasso, ele falou uma frase que é maravilhosa, que é... O artista meu digo que cria, o artista por excelência rouba. O artista bom rouba. E aí, tanto que um cara escreveu um livro chamado Rouba como um artista, né? E aí teve um outro artista plástico britânico chamado Banksy, que tem uma lápide escrita, né? O artista excelente rouba. Aí tá escrito Picasso. Aí o Banksy foi lá e arrancou o nome do Picasso e escreveu Banksy, né? Ele roubou a frase de roubar... Enfim, cara... Ladrão que rouba ladrão. Ladrão que rouba ladrão. Ladrão que rouba ladrão. Ladrão que rouba ladrão, né? E aí eu precisei roubar de artistas. E aí eu fui nos grandes. Porque eu li o meu livro e falei, cara, não tá legal, velho. Eu não sei escrever ainda, velho. Entendeu? Entendi. E literatura... Que é a comunicação, velho. É a comunicação, é. Você é identificação, comunicação... Sim, e a literatura em si. Porque a literatura como arte, né? Poxa, tem grandes escritores que não escreveram histórias assim que você fala assim, nossa, que história. Tipo, mas o cara te segurou de um jeito. O cara te segurou assim que você fala, meu Deus. Por exemplo, tem uma escritora que eu gosto muito que é a Adélia Prado. A Adélia Prado, ela tem um texto sobre quando o marido dela chega em casa com o peixe, né? Que ele pescou. E a história é basicamente o marido chegando em casa com o peixe e ela ajudando o marido a tirar a escama do peixe. E é lindo. Porque ela fala assim, nossos cotovelos se encostam, né? Viramos novamente namorados ou novamente noivos. E é lindo. É só isso acontecendo. E é lindo. Só que ela consegue passar detalhes, né? A forma. É lindo demais. É lindo demais. Uma pessoa que eu tive que beber bastante, né? Foi a Clarice também, né? Reli A Hora da Estrela. Depois eu fui ler de novo A Paixão, o segundo GH. Fui ler os livros dela. Peguei o primeiro livro dela também, que é o... É o... Esqueci. Não vai dar pra cortar. Não tem problema. Não preciso cortar. Mas eu esqueci o nome do primeiro livro. Me perdoem. Foi de Clarice, né? Mas eu peguei o primeiro livro. É... Perto do Coração Selvagem. Perto do Coração Selvagem. Perto do Coração Selvagem. Me corrijam se eu estiver errado. Não tem problema, né? Mas eu tive que beber dela. Beber dela. Beber do José Saramago. Beber de vários escritores bons, né? Justamente pra eu falar, cara, eu preciso aprender, de fato, a escrever. É, quando eu comentei com algum outro, falou, cara, leia. Leia, leia. Você quer escrever, leia. Se você quer escrever, você leia. Tem uma frase, inclusive, que o... Nesse livro... Olha aí, eu tô fazendo uma propaganda no livro. Tá muito legal. Olha o que eu tô fazendo. Não tá sendo forçado a se propagar no livro, porque é ação de verdade mesmo. Nos agradecimentos, inclusive, é o rumbo de uma escritora maravilhosa. Eu não vou mencionar o nome dela. Eu mandei uma mensagem pra ela, né? E ela me respondeu. Eu fiquei feliz da vida no Instagram. Mas eu começo dizendo assim, ó. Uma vez eu li num livro que a escritora tinha feito os agradecimentos ao leitor. Que emprestou de seus olhos e de seu tempo para dedicar a obra. Aí eu falo assim, ó. Seguinte, vou roubar dessa mulher e vou também agradecer ao leitor. Isso é o que roubei dos caras mesmo, né? E aí, nessa própria agradecimento, né? Que eu começo com agradecimento, eu começo com uma outra frase que eu acho muito legal. Nos agradecimentos. Que fala assim, que eu vi num filme. Que a menina, se eu não me engano, foi numa menina que roubava livros. Eu não vou lembrar. Posso estar errado e enfim, né? Mas teve um filme em que uma pessoa dedica pra outra pessoa um livro, né? E aí entrega e na dedicatória está. Nem sempre um grande leitor se torna um grande escritor. Mas com toda certeza, todo grande escritor é um bom leitor. Legal. E eu tive que voltar a mesma coisa no cinema, né? Nossa, eu tive que sugar dos grandes. Fui pra Fellini, fui pra Truffaut, fui pra Goddard, fui pro Hitchcock, né? Fui pros grandes, pros mestres, mesmo pra aprender, pra beber da fonte deles. Da fonte limpa. Da fonte deles. Então a minha maior dificuldade de escrever o livro não era nem a história. Porque a história já estava ali. Que legal. Você tinha, ó, capítulo 1 vai acontecer isso, capítulo 2 vai acontecer isso. A escaleta dele estava ali. Mas você realmente aprender a escrever, aprender a sentar e fazer coisa e tem, enfim, tem escritores que falam que nem existe uma escola disso. Existem, né, cursos de técnicas de escrita, mas tem escritores que falam que não. E querendo ou não, você tá querendo passar a tua essência se você... Sim, o meu direito de escrever, né? Você tem que roubar. Que nem você falou. Mas se você roubar demais, você vai tirar aquilo que era pra passar. É aquilo que era pra passar. É, porque no processo de eu roubar, você vai se encontrando, né? Esse ladrão é igual eu. É, então, esse ladrão aí é parecido comigo, né? Só que daí você não rouba só de um, você rouba de vários, entendeu? E aí você encontra o teu. E aí, futuramente, né, espero, em nome de Jesus, que as pessoas roubem de mim também. E eu quero roubem mesmo. Mas aí você precisa mudar um pouco, senão o cara vai dizer que é plágio, né? Sim. Né, mas o... Inclusive você consegue ver, né, grandes artistas contemporâneos. Se você estudar os artistas anteriores, você consegue ver da onde que o cara pegou. Da onde que o cara, assim, se inspirou e puxou, né? Isso na música, isso no cinema, né? Enfim, eu vou entrar em uma... Eu gosto de falar bastante, gente. Me perdoem. Então, eu já vi que eu ia entrar em outras coisas aí, mas... Não, não. Respondi a pergunta, né? Pelo menos. Não respondi. Pelo menos, tá respondida. Ah, outra que eu esqueci aqui agora que eu ia falar. E plantou uma arvorezinha, que nem os caras falam. É, falta só um filho e árvore. Eu não tenho um filho ainda, né? Mas logo, logo vou casar, em nome de Jesus. E também a árvore. Falta árvore, né? Aí, é top. Minha namorada tá ali, fazendo os stories. Tá ali. Maravilhosa. Manda um beijo aí, ó. Te amo, amor. Show. Então, vamos lá. Como você se inspira? Se inspirou? Ou, fala a verdade, é que você já contou, né? A história já tava aqui tua. Mas você tem alguma dica aí pra galera? Tipo, como que... Ah, eu me inspiro. Comigo é assim? É, comigo é... Ou você tem uma técnica secreta? Não, não quero que não tenha técnica. Eu não tenho técnica. A minha técnica é roubar os outros. Essa é a minha técnica. Como eu te disse, por exemplo, hoje à tarde eu tava assistindo um filme, né? Tava assistindo um filme de uma das sinastras que eu amo demais, que é a Inhas Bardar, né? E toda vez que eu assisto filme, que eu falo assim, meu Deus do céu, como essa pessoa manda bem. Nossa, essa pessoa manda demais. Eu fico com vontade de fazer. Entendeu? Então, a minha dica pras pessoas que querem produzir mais arte é, além de roubar, né? Mas assistam, né? Tipo, assistam bastante filme. Eu amo. Uma das coisas que eu mais amo é quando eu descubro um artista novo que eu passo a gostar. Quando eu descubro um rapper novo que eu falo assim, esse cara é bom. Aí eu fico feliz da vida. E qual que é o teu estilo aí de filme que você mais gosta? De filme? Ah, filme? Nossa. Nossa. É porque na literatura você viu que eu ainda não falei muito. Mas na hora que a gente começar a falar sobre cinema, meu Deus do céu. Filme assim, assim como no livro, por exemplo, você tem o autor do livro, né? Que nem eu mencionei, que eu sou apaixonadíssima, Clarice, Adélia Prado, Carola Saavedra, Aline Bey. São grandes escritoras que eu gosto bastante. No cinema você tem também. Então, você tem autores que você consegue ver a marca do cara, ver o cara fazendo. Então, eu assisto mais pelo autor em si do que propriamente pelo estilo dele. Por exemplo, se você for pegar um filme mais de suspense, filme clássico de suspense, Hitchcock. Sou apaixonado por Hitchcock. Filme mais de suspense, mas contemporâneo. Shyamalan. Shyamalan é um cineasta assim, que ele lançou Old, lançou O Sexto Sentido, lançou... Enfim, cara fantástico assim. Não tem nenhum filme dele que eu não assisti que eu não tenha gostado. Entendeu? Então, se eu for falar sobre filmes, eu posso te falar os cineastas que eu sou apaixonado e que eu amo e que eu gosto e que eu... Entendeu? E aí a gente vai ficar o mundo inteiro. Porque, o que que acontece? Você vai, né, como você gosta disso, você não fica só no filme num contexto, mas você vê aquele cara e você começa a seguir o trabalho dele, isso que você está querendo dizer? É só roubar o trabalho dele. Fala, ah, tem que roubar mesmo. Eu vou criar que o cara é bom. Não, o cara é bom. Dá uma vontade, dá vontade de fazer. Mas eu achei muito bacana isso que você falou. Você assiste um filme e você fala, cara, que vontade de escrever. Não sei porquê. Aí é uma... Eu não sei o que é, né? Mas eu fico com vontade de escrever. E quando eu leio, eu falo, nossa... Só que dava um filme bom. E teve um cineasta que falou sobre isso, que pra você filmar bem... Se não me engano, cara, posso estar errado. Inclusive, me corrijam. Podem me corrigir se eu estiver errado nos comentários. Mas eu acho que foi Tarkovsky que falou que se você quer fazer um bom filme, leia. Posso estar errado. Não lembro se foi Tarkovsky. Posso estar colocando... Dando uma por outra para ela. Dando uma por outra para ela. Colocando a frase na boca do Tarkovsky, né? Mas ele... Tanto que ele escreveu, né? Também eu esculpi no tempo e ainda não li. Mas é um dos livros que eu estou pra ler, né? Mas a leitura, ela te proporciona isso, porque ela mexe muito com o imaginário. Uma das coisas que eu gosto bastante também é de adaptação. Adaptação de literatura para cinema. E como que você lê? Qual que é a tua rotina de leitura? Ou você... Antes de dormir. Cara, eu vou pegar sempre antes de dormir. Antes de dormir. Assim, eu... Antes de dormir, eu leio até eu ficar muito cansado. Quando eu estou quase dormindo, eu paro de ler. Entendeu? Porque... Porque o que acontece... Teste, né? Eu gosto muito de rede social. Não sou esses caras contra rede social, conta internet. Não sou. Não sou assim. Tipo, cara... Acho que cada época tem sua época e tudo em excesso faz mal, né? Mas eu percebi que, por exemplo, às vezes eu acabava... Por exemplo, eu abro o TikTok... E você gosta do livro aqui. Eu gosto do livro aqui. Não, mas eu também leio digital. Mas eu prefiro o livro assim. É mais... Prefiro, né? Eu tentei já. É mais legal. Tentei. É mais legal. É mais da hora, né? Mas já li muito livro também em mídia digital. Se aqui já dói a vista, imagina... Ah, não. O negócio veio, né? E esse aqui, o gostoso dele é que veio com página amarela. A página amarelinha, ela... Não, a editora mandou bem. A editora mandou bem. Eu quero fazer... E eles até deixaram uma página só para o desenho da capa. Não sei se dá para ver, mas deixaram só para o desenho da capa. Achei muito da hora isso. Os caras mandaram muito bem. Né? E aí... Qual que é a editora? Aviseu. Aviseu. É uma editora lá de Maringá. Só que o que acontece? Geralmente eu leio de noite, porque eu percebi que antes de dormir eu acabava mexendo muito em rede social também. Ah, seco. Eu leio um pouco e mexi em rede social. Só que desde quando você vai mexendo em rede social, mesmo que você esteja com sono, você vai indo um pouquinho mais, um pouquinho mais, como você vai ver, foi duas horas ali da tua... E eu gosto muito de ler à noite, antes de dormir. Antes de dormir é praticamente sagrado, sim. Daí liguei, eu vou dormir, mesmo que te puder, mesmo que te dê. E diz que antes de você dormir tudo o que você põe ali no teu cérebro... Põe ali no teu cérebro, né? Ele vai... Ele vai me dar aquela puxadinha, né? Dá aquela... Bacana. E eu tenho uma loucura assim, eu só consigo ler se eu ler de voz alta, cara. Falo pra minha esposa, eu li tantos livros e tal, ela já ouviu. Falei, ele leu e eu ouvi. Ah, sim, é. Eu tenho um problema seríssimo que já foi pior. Eu não consigo entender, eu não consigo compreender. Se compreender, você não falar, né? Eu tenho que falar pra mim e ouvir. É, no começo, quando eu comecei a ler, porque eu sempre fui uma... Eu acho que deve ter dado pra notar, porque eu sempre fui muito agitado. Eu sempre fui muito agitado, muito falador, muito isso, muito aquilo e tal. Eu fui uma criança hiperativa. Nós fomos em cinco irmãos lá em casa. Eu fui o que mais foi corrigido, porque, né? Por motivos de eu era mais agitado de todos, né? Enfim, eu quando comecei a ler, eu tinha que ouvir o audiobook junto com a leitura. Porque eu precisava ouvir também o que eu tava lendo, senão eu dispersava muito. E tem muita gente que tem dificuldade de leitura, porque a pessoa fala Pô, eu começo a ler e daqui a pouco eu tô pensando em outra coisa e tal. Uma coisa que eu dou de dica, de sugestão, pega, por exemplo, esses livros mais clássicos, né? Por exemplo, é Fahrenheit 451, que é, por exemplo, um livro clássico e que tem a leitura dele, né? O audiobook na internet, né? No YouTube fácil. Começa a ler com ouvindo. E se você é muito agitado, bota a velocidade do ouvir mais rápido. Aí você vai ver que você vai lendo mais rápido também. Aí você consegue ficar ali. A Revolução dos Bichos, eu li assim. A Revolução dos Bichos do George Orwell, né? É uma... Também é clássico. Tem no YouTube pra você botar na velocidade mais rápido e tal, de uma pessoa lendo. E aí, se você tem dificuldade com isso, faz isso. E você consegue ver normal no avançado. Sim. Aí eu vou lendo normal no avançado. E toda vez que o cérebro, ele tá tentando dispersar e ir pra outra coisa, né? Tipo, como você tá ouvindo, você, tipo, acaba ficando. Essa é uma dica, por exemplo, que eu dou pra quem tinha dificuldade como eu, né? No começo eu tive dificuldade com a leitura justamente por conta disso, né? Eu acho que por eu falar, então, eu acho que é isso. Eu falo e tô me ouvindo. Tá se ouvindo aí, você não dispersa. Tanto que minha mulher falou, como que você consegue? Às vezes, tá lendo, o neném tá chorando, o cachorro tá latindo, eu tô vendo uma outra coisa e você tá ali. Porque quando eu foco ali no negócio, eu vou embora. Não disperso, né? Não tô nem aí com os outros ali e tal, tal, tal. Às vezes é porque eu foco tanto na minha voz ali. Claro, eu também vi que você usa todos os sentidos, né? Que você tá falando, você tá acompanhando. Acompanhando e tá ouvindo também. É, e eu sempre acompanho, eu com aquelas regrinhas que vêm no negócio, eu saio com alguma coisa, daí eu falei, ah, aqui vai. E daí eu aproveito, né? Tem aqueles, os caras até vendem na internet, arrasta pra cima, quer aprender a ler tanto e ler. Tem. Preciso ter 10 mil seguidores, eu não tenho ainda, me ajude a chegar a 10 mil seguidores. Pode ser hoje. Pode ser hoje. É. Vai, segue aí, ó. Ou melhor, Pedro. Sou idiota, sou eu. Então vai, vamos falar agora, vamos entrar mais no cinema, então. Ah, vamos pro cinema, então. Já é. Uma das minhas maiores felicidades da arte é você conseguir falar com pessoas. Isso pra mim é, tipo, é mais, é tipo, é ó a mais. É ó a mais. Eu lembro que eu mencionei a Clarice Spector, que ela falou sobre, por exemplo, que ela nunca se considerou uma escritora, né? Na última entrevista dela. Correto. E eu acho ela fenomenal, ela fantástica. E quando eu, por exemplo, abri, de fato, né? Isso foi uma decepção que eu tive, minha namorada viu isso junto comigo, né? Quando eu abri a quantidade de livros que foram vendidos até agora e vi que não tinha sido muito, ainda eu fiquei um pouco frustrado, fiquei um pouco decepcionado. Fiquei triste. Eu fiquei triste. E aí eu percebi que, talvez, de fato, né? Pra eu, de fato, me sustentar e chegar a um autor, se é um autor que iria me sustentar disso, isso poderia demorar anos, talvez. Ou possa ser que, de fato, né? Eu viva, por exemplo, do cinema, mas vá continuar. Por exemplo, eu terminei outro livro já. Já terminei outro livro, inclusive, né? Chamado Cemitério das Estrelas. Olha aí. Já terminou outro, né? E eu me lembro que o que me motivou foi, cara, eu vou continuar escrevendo, independente. Mesmo que, tipo, nunca, tipo, eu nunca consiga ser um escritor que, tipo, que vai viver da escrita, né? Eu não tenho problema com isso, né? Não tenho problema com isso. Inclusive os grandes. Lígia Fogu de Teles também, já falou sobre isso também e tal, né? Que é uma das pessoas que tá compondo a Academia Brasileira de Direitos e foi amiga da Colise Spectre, né? Mas, em relação ao cinema, né? Eu volto à questão do você falar com pessoas. Por exemplo, só pra encerrar esse meu parênteses, nesse livro eu tenho uma mulher que ela leu pras duas filhas pequenas dela. Quando ela terminou de ler, ela me mandou um áudio. Então, desse filme, nossa, Pedro, eu não queria terminar. Minhas filhas amam tal, 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 esse livro e tal, 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 papapai e tal, tal, tal. Chegou o nosso patrocinador oficial. Serjão, passa aí, Serjão. Qual a arroba do Serjão? Ou você quer ir ali, amor? Que é um dos dois? Chegou aí, nós vamos fazer o nosso momento jabá, cara. Oi? Chegou o nosso momento jabá, né, Serjão? É, o nosso momento de boa, né? Onde tem o nosso patrocinador aí, vamos falar pra vocês, vocês já estão cansados de saber, de ver, mas o que é bom a gente tem que mostrar sempre, né? Ah, com certeza, com certeza. E chegou, chegou. Chegou o nosso patrocinador. Você menos espera, vem uma buzinada, o Serjão tem que fazer toda essa manobra. Olha, cara, ele tá pesado, ó. Tá pesado? Pega aí pra você ver, ó. Brutos. Olha lá, os caras são sinistros. Os caras são os copos. Vou deixar aqui até na frente, aqui. Vamos só ler aqui, ó. É verdade. Vamos você, você faz aí, ó. Leia aí, olha onde que tem. Fala pros caras. Unidade de Shopping São José, Unidade Urano, Unidade Mondrispazio, ó, em italiano, ó, que belíssimo. Unidade Mondrispazio. É, Unidade Joinville, ó, tudo São José dos Pinhais. E tem lá perto de casa, hein? Eu mando no portão em Curitiba e eu vi abrindo já disso aqui. Se você quer uma franquia, ó, chama aí, chama no direct aí, ó. Os caras são caras. Porque uma parceria é forte. Sempre os lanches, qualidade e preço baixo, galera. E aqui no do Afonso Pena, que é a matriz, o primeiro, que saiu de todos, sempre tem stand-up, Pedro. Eles fazem ali um happy hour. É bem bacana ali. Sempre tem... Sempre tem uma atração. Tem uma atraçãozinha. Show de bola. Show de bola. Vou deixar aqui fazendo esse merchan. Esse merchan aqui do lado. E depois nós vamos degustá-los, né? Perdi perdão. Vou até iluminar aqui, ó. Aí, ó. Eita, aí sim, hein? O cara mexe com cinema, já é outra coisa, né? Eu até iluminei o Brutus aqui pra ficar... Então é isso aí, galera. Brutus, vamos deixar aqui, ó, local, tem pra tudo que é lá. E é o melhor. É. Mas, enfim, né? Se eu pedir pra falar um pouco mais de cinema, eu acabei voltando a falar do livro, né? É por causa da experiência das pessoas que assistem, ou as pessoas que lerem. É você falar com pessoas. Pra mim, arte é sobre falar com pessoas. É sobre falar com pessoas. Eu tive algumas experiências quando a gente rodou um filme, quando a gente dirigiu um filme. Uma delas foi quando ele foi lançado. Por exemplo, eu posso falar de todos os festivais que ele entrou, mas isso não me... Ele entrou na Califórnia duas vezes. Uma vez foi em Los Angeles, outra vez foi em Davis, na Universidade de Davis. A gente ganhou um prêmio lá no California International Film Festival. Ele entrou três vezes na Índia. Ele entrou na Itália. Eu fui chamado pra Itália por conta desse filme. Ele entrou em vários países, né? Na Europa ele entrou na Inglaterra também. Só que o que mais me chama a atenção foi o impacto que ele gerou nas pessoas. E o fato de você falar com pessoas, inclusive, que você não conhece. Voltando a falar, por exemplo, um exemplo. A Clarice, ela nunca me conheceu, eu nunca conheci. Só que ela fala comigo. Bacana. Você pode ir pra Bíblia. Vamos pra Bíblia. Até hoje. Tanto que foi falado que as pedras... Ainda que eles... Tipo, que ninguém calaria o Evangelho. Foi falado, né? Sim. Entendeu? Que ainda que eles não falassem, as pedras iam clamar no lugar deles. Ou seja, tem vários textos que falam que nada vai parar. Ninguém conseguiu calar Paulo até hoje. Porque ele ainda tá falando. Com certeza. Ninguém calou Pedro. Pedro tá aí, cara. Falando até hoje. Entendeu? E isso eu acho lindo. Muito legal essa reflexão. Lindo da arte. Lindo da literatura e lindo do cinema. Porque eu me lembro que quando eu sentei, quando esse filme passou no encerramento de um festival de cinema que aconteceu aqui em Curitiba, eu sentei nas primeiras fileiras, e tava lotado. Mas, tipo, tava lotado. A sala, tipo, muito... Sabe? Galera sentando no corredor e tal. Foi um momento muito bonito. Muito bacana. E eu me lembro que sentaram alguns adolescentes atrás de mim, assim. E aí quando eu chego no clímax do filme, assim, no final do filme, assim, que tem um momento, assim, que é mais emocionante, um pouquinho mais emocionante, né? Eu me lembro que eu ouvi uma menina atrás de mim. Tinha uns casais de adolescentes, né? Uma menina atrás de mim começou a chorar. E aí eu me lembro que eu ouvi o namorado dela falando assim. Tipo, ouvi ela chorando. Porque o interessante é que quando você produz a arte, você revê ela tantas vezes que você já nem sente nada, né? Sim. Você começa até a ficar, tipo, que saco de novo essa fala, entendeu? Mas aí pra pessoa que tava vendo a primeira vez, tipo, ela sente. E aí eu me lembro que eu ouvi. E a menina começou a chorar. E aí o namorado dela virou pra ela e falou assim, você tá chorando? Ela falou assim, isso é muito lindo. Cara, a menina me pegou. E eu me lembro que eu travei, eu parei. Assim, sabe? E eu não olhei pra trás, eu não vi o rosto dela. Eu não sei quem é. Eu nunca vi essa pessoa, né? Tipo, talvez eu nunca vá ver de novo presencialmente. Mas isso foi uma experiência impressionante pra mim, porque de fato, eu falei com as pessoas. Eu falei com uma pessoa. Eu falei com várias pessoas. Eu falei com pessoas lá na Índia. Eu nunca... Tipo assim, tem gente que talvez nunca viu minha cara. E talvez eu nunca vá... Através do teu trabalho. Isso, eu nunca vá conversar com essa pessoa. Nem fala mesmo a língua com a pessoa. Ela viu porque tava com a legenda ali em inglês. E ela conseguiu assistir. Ou seja, eu falei com pessoas que eu nunca conhecia. Outra vez eu nunca vá conhecer. Mas falar com essas pessoas. Teve outra experiência que foi muito interessante. Que foi a seguinte, são duas, né? Porque no processo de um filme, a gente tem que... Muitas partes a gente precisa redublar. E a gente praticamente redublou o filme inteiro. Porque, enfim... Se for explicar de um plano pro outro, se você tá na rua, por exemplo, gravando, o som fica diferente. Porque nesse plano aqui que a gente rodou com você, vamos supor, a gente rodou no plano médio com você, passou um carro, aí fez um... Você ouviu de trás. A gente rodou o contraplano comigo, já não passou o carro, passou uma moto. Então o som fica diferente. E tem muitas vezes que a gente precisa regravar... Nunca tinha pensado nesse... Regravar a fala. Sim. Você pode ver que o som é bem limpo. Aí existe a divisão, né? A divisão das falas dos atores. E também o que seria o som do background, o som do hard effects, né? Tipo, todos os efeitos também são colocados em outras camadas. E a atriz, a última cena do filme, eles passam numa praça. E a gente precisou regravar o áudio, né? E quando ela foi dublar, nessa mesma cena que a outra menina chorou, ela sempre assistia a cena inteira, né? E aí depois, tipo, lembrava, relia o roteiro, lembrava qual que era e fazia a dublagem, né? E aí ela travou e ela ficou olhando, porque ela tava com o fonezinho de ouvido e eu conversando com o cara do som ali, tal. Falando assim, ah, tal, o que a gente vai fazer? Essa parte entra a guitarra assim, acho que dá pra entrar um negócio assim, tal. E ela travou e ficou olhando. E na hora que ela terminou de assistir a cena, ela olhou pra mim chorando. E falou, tá muito lindo. E me abraçou. E eu fiquei, tipo, meio emocionado. Tá bom? E eu falei, feliz da vida. E é. Outra vez também foi com a produtora do filme. A menina que produziu o filme. Ela não tinha assistido. A gente foi assistir o primeiro corte, né? Dele. E aí a gente sentou pra assistir, pra discutir sobre o negócio do filme. E eu sentava também. E eu já tava... Porque eu passei pelo processo todo da edição do filme, né? E aí eu fiquei, tipo... Fica saturado até de ouvir a voz da pessoa toda hora. É, pô. Você fica até, tipo, nossa, agora vai cortar, pá. Cortou com o plano americano. Beleza. Cortou com o plano geral de novo. Beleza. Cortou com o plano médio agora. Vai pra um close. Beleza. Aí, tipo, eu já sei até, tipo, a sequência de planos é, obviamente, você que é música é bom de tempo, né? É, é bom de tempo. É, assim. Aí, porque eu não sou muito bom de tempo, não. Isso é um outro assunto pra comentar. Porque eu sou guitarrista, mano. E aí eu tenho uma teoria sobre os guitarristas aí. Mas depois eu falo sobre isso. Mas eu sou péssimo com tempo, hein? Sou muito ruim com tempo. Meu irmão é baterista. Ele é bom com tempo. Eu só jogo uma coisa em cima dos caras e se não tiver alguém fazendo tempo pra mim, eu vou... Meu Deus. Mas enfim. Passa a buzina agora. Viu? Tá vendo? Se fosse um filme, a gente teria que regra dublar. Essa partezinha. Aí, cara, eu me lembro que eu tava assistindo o filme e ela também tava assistindo, né? E aí terminou o filme. Tipo, terminou o filme e tal. Quando eu olho pra trás, ela tava sentada um pouquinho atrás de mim só, né? Numa outra cadeira. E ela tava chorando. E eu achei muito da hora porque, tipo, mexeu até com pessoas que trabalharam no processo do filme. Pessoas que leram o roteiro junto comigo. Pessoas que estavam no sede junto comigo. E depois foram assistir o resultado final e falaram... Sentiram a emoção. Sentiram a emoção. Eu acho que o trabalho bem imposto é isso. quando a pessoa entrega a emoção. Se você for ver músicas, né? Ou seja, o livro ou o filme, que a pessoa parece que consegue demonstrar aquela emoção, né? Porque você escreveu. Você tem que jogar a tua emoção ali. Mas você que tá ali vendo... Opa, mas aquele artista ali, ele tinha que fazer mais. Porque vocês também fazem isso, né? Poxa, a tua cara ficou muito tal, né? É, faz mais assim, né? Deve ser mais assim. Eu queria ser artista, cara, de filme. Só que filme de... De ação? De tipo de ação. Você vai de curte ação, de tiroteiro e tal. Eu queria ser o... Tipo, o Jason Stapp. Esse cara é bonitão, cara. E esse cara é bonito. Não precisa cortar essa parte, não. Não sei, eu não posso falar pro editor dele. Ele já foi. Não, mas ele lá dentro do carro, o cara é bonitão. Enfim, assim... Não sei. Fiz um parênteses que não acrescentou nada, assim. Pra entrevista. Que dizem se é bonito. É bom o exemplo. Pedro fala aqui. Pedro fala. É lindo. Tipo, se chegar nele, eu vou ficar feliz da vida. Quando chegar nele. Qual foi o teu trabalho mais top aí que você falou? Cara, esse aqui foi o mais top do cinema aí que você disse. O cinema foi esse filme. Foi uma longa-metragem. Foi de se chamar O que eu não senti. Não só pelo resultado que ele trouxe. Ele realmente entrou em bastante festival. Fiquei bem feliz com o resultado dele. mas também por como ele falou com as pessoas, né? Como as pessoas receberam nele. O público, assim. Porque existem filmes que acabam sendo sucesso de crítica mas não são sucesso público. É o filme que é sucesso público mas não é sucesso de crítica, né? No meu, ele, querendo ou não, ficou num cenário bem independente mesmo que foi um filme independente. Mas, tipo, esse é um filme que eu tenho muito orgulho e tenho muita felicidade. E quero fazer mais. Vou fazer mais. Vou fazer mais filmes, né? O que me segura justamente é porque a gente precisa de ter condições como é que se diz? Precisamos de um orçamento pra fazer um novo filme pra conseguir botar de fato em sala de cinema. Pra fazer isso vai, né? E tô lutando. Tô lutando e vou fazer mais. E vamos. Vai filmar o dia principal. Com certeza. Eu tenho a pena de fazer a minha história. Ah, é? Tipo, fazer a história lá de quando eu tinha o salãozinho. Toda essa história que eu comecei ali e depois falar eu sou o Oliver. Não tô brincando. Na verdade, eu sou o Jason. É, tipo, ele tira aqui, ó. Não, não, mas eu piro. Eu tô até tirando a dupla cidadania. Eu sei que não tem nada a ver aqui, mas e daí nessa de tirar a minha dupla cidadania italiana eu comecei a ver a minha história lá atrás. Cara, eu falei cara, que massa. É, ver a árvore de genealógica. Eu queria fazer a história. Eu tenho um vô meu que ganhou na Mega Sena. Ah, é? E conseguiu ficar pobre de novo. Eu falei, meu Deus. Eu dei, tipo, muitas coisas. Eu buscando toda essa árvore genealógica, cara. Eu descobri muita coisa massa. Eu falei, cara, eu quero fazer um, como se eu for, um curto ali, uma parada assim, sabe? Da hora, contando a história do... Já é uma ideia, já, né? O orçamento não falta. Os patrocinadores podem falar que vão fazer parte disso. Vamos rodar em Dubai esse daí. Isso aí, com certeza. Deixa eu saber. Pode falar. Tamo quantos minutos aí, Sérgio? Tamo... Aí, tamo... Tamo que tamo. One minute. One minute. E aí, faz um encerramento aí pra nós. Fala alguma coisa aí que... Impactante aí pra galera. Falou, imagina. Foi um burro. Tipo... É nóis. Não, eu gostei muito. Fico muito feliz de ter sido convidado pra esse programa, pro PodPi. Já venho acompanhando ele já. Pena, o Rafael não tá aqui com a gente, mas não tem problema. No outro programa a gente teve esse bate-papo, né? E é isso aí, galera. Você ama a arte e continue nisso aí. Continue nesse caminho aí, cara. É, incentiva a galera que quer. Quer escrever um livro que nem você ali escreveu ou que tem um sonho ali. Porque as pessoas veem cinema parece uma coisa muito difícil, muito longe. Difícil pode ser, mas dá um incentivo pra rapaziada. É, se você, cara, se você ama, se você gosta, velho, vai. Só vai. Se joga de cara. Nem sempre você vai trabalhar no que você ama, de fato, porque a vida não é um mar de rosas, de fato, né? Mas se você é esforçado, se você consegue, cara, vai chegar uma hora que você vai conseguir. E é isso aí, cara. Vamos aí. A vida é lutar mesmo. Eu tenho conhecido produtores de cinema grandes mesmo que botam filme em sala de cinema, botam filme na Netflix. E a vida deles também não é um mar de rosas. É a vida de ninguém. Eu acho que, né, deve ter alguém que viveu uma pedra de mar de rosas, mas acho que... Ninguém que não conheça, né? Mas, cara, continua, velho. Vamos, vamos aí. Você tem uma história pra contar? Conta essa história. O mundo precisa ouvir a tua voz. Vamos aí, cara. É nóis. Me segue no Instagram, arruma o melhor Pedro. É, isso aí. Valeu, Pedrão. Valeu, meu querido. Prazerzasta com você. Com certeza vamos ter que fazer outra com o Rafa. Ah, com certeza. Contar o resto aí, né? Porque, querendo ou não, faltou tempo aí pra nós. Ó, então você não deixe de compartilhar esse vídeo, curtir como que é, ó. Compartilha, como que é se inscrever no canal, dá o seu like. E, ó, compra esse livro aí, galera. Ó, aonde que a gente acha esse livro? Esse aqui, mano. Apple, Amazon, livrarias, cultura, Amazon, já falei, né, lojas americanas. Ou no link do PodPi, será que dá? Tem um monte, tem um link. Nossa, vai ter um monte do PodPi o link. Tá óbvio, até aqui embaixo já. Vamos colocar o link aí, galera, ó. É isso aí. Tamo junto.